Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos perdida Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos perdida É a hora de apagar a velhinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pra você, parabéns Pelo seu aniversário Muita saúde e paz E os anjos digam amém Parabéns pra você, parabéns Pelo seu aniversário Pelo seu aniversário Parabéns pra você, parabéns Pelo seu aniversário Pelo seu aniversário Muitas felicidades, muita saúde Muitas felicidades, muita saúde Que vocês continuem aqui com mim Me deixando aqui com Deus Gente, o que a gente leva nesta vida é isso Essa alegria, né É por viver Muitas felicidades, muitas felicidades 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 Obrigado.